Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Quer dizer, boa noite, né? Depois das seis é boa noite. Né, gente? É, hoje eu fiquei meia tristinha. Tô com um sobrinho meu lá em Fortaleza. Infelizmente, na UTI, gente, ele é obeso, ele tem diabetes e, infelizmente, ele tá com esse problema aí nosso, que tá acontecendo no mundo inteiro. E, como vocês sabem, Fortaleza é uma das cidades mais afetadas e, infelizmente, ele é filho único do meu irmão. Eu estava com medo que o meu irmão pegasse porque ele já teve ele já deu vários ataques cardíacos, já ele tem diabetes, ele teve que... No ano passado, quando eu fui à Fortaleza visitar visitar meus parentes, eu fui mais porque ele teve que amputar uma perna e... E eu tava com medo que ele tivesse esse problema. Mas, infelizmente, aconteceu com o filho dele. O filho dele está, realmente, no hospital. Foi pra UTI. Mas... Que Deus bote o manto sagrado em cima de todos. Não só do meu sobrinho, mas de todos que que estejam precisando nesse momento. Né, gente? É triste, mas... Acontece. Mas... Eu tenho... Minha irmã e minha sobrinha que tiveram também mas foi fraquinho, graças a Deus, tiveram sorte. Fizeram todo o tratamento em casa, já estão muito bem. Graças a Deus. E é isso aí. Vamos nos cuidar pra que não aconteça com a gente. Não é isso? É isso aí. Que Deus nos ajude, nos proteja, nos ilumine. Amém. Gente, vamos começar, então. Vamos deixar a tristeza pra um lado e... Eu quero parabenizar Simone Martins que ontem foi, anteontem foi o aniversário dela. Eu me esqueci. Simone, um beijo, minha querida. Tudo de bom pra você. Que Deus te abençoe sempre. Tá bom? Quero mandar um beijo pra Ju, mãe especial, que me mandou um recadinho muito lindo ali nos comentários. Muito obrigado, minha querida. Que Deus te proteja, te ilumine. Gente, vamos ver o canal da Ju, mãe especial. É muito bom, é muito gostoso de se ver. É a vida dela, é o cotidiano. Ela não pede nada, a única coisa que ela pede é inscrito pra ela crescer e poder ajudar os filhos dela a crescerem, a dar uma vidinha melhor. é só isso que ela pede. Deixa eu ver quem mais. Um beijo pra Ju. Beijo, querida. Tem a Stephanie Maria Silveira. Gente, ela não botou, ela fez tipo um depoimento no meu canal. ela disse que a depressão dela foi o seguinte, ela passou quase um ano, um ano, não foi um dia pro outro, um ano trancada no quarto, no escuro, ela não queria saber de conversar com ninguém, ela não sabia mais nem o que era sorrir. Aí, ela começou a fazer o tratamento dela direitinho. hoje, ela está muito bem. Um beijo pra você, Stephanie, um beijo muito grande, querida. Que Deus te abençoe também, muito, grandiosamente. A Giovana, a Giovana Alves. Se assim, ovelha, vai cuidar da tua vida, deixa a da íris em paz. E eu respondi pra ela, filha, eu cuido. Se tu tá achando ruim, é porque tu é uma das baba-ovo. Aí, ela me respondeu outra coisa, eu digo, bom, perguntou se era eu que tava pagando as contas da íris. Eu digo não, mas com certeza você tá pagando as contas dela e a do zóio. Final. E teve o Juan Pablo também, que me chamou de ver o quê? Ah, de ver a recalcada. não sou recalcada não, filha, não sou não. Sou bem casada, sou feliz, eu sou alegre, sou contente, eu cuido dos meus bichos, eu cuido da minha casa, eu tenho minha casa própria, eu tenho meu ordenado, eu sou feliz. E você? Sua família é feliz? Como é que você tá hoje? Você mesmo um beijo, tá, Juan? É, Juan Pablo, beijão pra você. E um beijo pra todas as minhas amigas, pras minhas queridas, pras minhas inscritas, pra Alemanha, pro Japão, pra Espanha, pra Portugal, tá sempre mandando beijinho pra mim, gente, todos vocês, Fortaleza, tem muita conterrânea minha, me mandando abraço, beijo, me dando força, muita gente, desculpa se eu, uma hora dessa eu vou botar nome assim, de 10 em 10, porque é muita gente, graças a Deus, muito obrigada. Mas o que me traz hoje, gente, vai ser bem ligeirinho, porque eu só tenho 15 minutos e tal, mas tudo bem. É, o problema, o negócio é a GG, criatura. O Bolsonaro, ele tinha que chamar a GG pra ser ministra da economia. É isso mesmo. Ele errou muito em chamar, ele chamou a Regina Duarte, por que que não pode chamar, gordinha linda? A mulher se incomoda com o dinheiro de todo mundo. Gente do céu! Ela, assim, ó, ela é o tipo da pessoa que quando ela vê, quando ela faz um vídeo, que aquele vídeo tá dando visualização pra ela, aí ela repete aquele vídeo dez vezes. Dez vezes. O alvo dela é, é a, é a Sarinha e, e as meninas das Oxente. Tá. Agora inventou que a, a Oxente número um se declarou, pelo menos ela se declarou pra uma pessoa solteira, pela uma pessoa que não vai deixar filho pra trás, não vai separar a família de ninguém. Não é isso, Gegê? Não é isso? Pelo menos se ela se declarou não deu certo, mas pelo menos ela não ia separar, né? Como aquela nossa amiga que separou o marido da mulher deixando a criatura lá com dois filhos, né, Gegê? Tu conhece a pessoa, né? Pois é. Então, aí assim, gente, ela se incomoda muito que a Sarinha recebe bolsa-família tu é muito mal informada. Teve uma ministra lá, lá dos grandes, lá, lá de cima, que recebia, gente, muitas, muitas bolsas-famílias, uma pessoa só, eu conheci médicos com dois, três filhos recebendo bolsa-família, ainda recebe advogados com filhos recebendo bolsa-família. Gegê, isso aí é uma coisa que o governo federal teria que ver não vai ser você, não vai ser eu, não vai ser outra pessoa. Daí, gente, é porque ela ganha muito bem do YouTube. Por acaso, o YouTube assinou a tua carteira? por acaso, o YouTube assina carteira de alguém? Como é que você vai, porque assim, o dinheiro vem lá dos Estados Unidos, quando ele chega no banco, já desconta uma taxa. Dependendo do que ela ganha por ano, é que ela vai pagar um imposto. Aquele imposto ela tem que pagar, porque vai aparecer na conta dela. Mas ela não tem carteira assinada, o marido dela não tem carteira assinada, e o governo dá o direito, sim, dela receber o Bolsa Família. Ah, porque recebeu o auxílio que o governo está dando, o auxílio emergencial. Mulher, tem gente aí que saiu da cadeia que o governo liberou para não pegar a doença lá dentro, que está recebendo. Gente que matou, gente que roubou, gente que esfolou, que estuprou, que fez horrores. Estão recebendo esse auxílio emergencial. Ou tu não assiste jornal, ou tu não procura nada interessante no jornal. Se você for procurar no jornal, minha filha, inclusive ontem, saiu, anteontem, sábado, saiu no jornal, um monte de gente da polícia com contrato assinado, com carteira assinada, todo mundo recebendo o auxílio emergencial. só que esses sim vão tudo devolver. Esses vão devolver porque carteira assinada eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando. Eles têm um contrato com o governo e eles estavam tudo recebendo. Mais de 75 mil pessoas aí da polícia recebendo. Esses aí vão ter que devolver. Eles não vão devolver. Ah, eu vou te dar o dinheiro. Não, vai ser descontado na folha de pagamento. Agora, se o governo está dando, ele não está dando de graça. Um litro de leite que você... Olha aqui, vou te dizer aqui uma coisa. Se você vai comprar uma máquina de lavar roupa, se você vai pagar mil e quinhentos reais, na realidade aquela máquina não sairia quinhentos reais. Você está pagando mais de mil reais só de impostos, impostos. Pena que eu não tenho mais tempo, que eu iria lhe dar um litro de gasolina. Tem gasolina do outro lado da fronteira que você paga um real e cinquenta centavos, mas você vai pagar aqui no Brasil, você está pagando quase cinco reais. É tudo imposto. Esse dinheiro que o governo está dando para o brasileiro, ele não está dando de graça. É tudo dinheiro que eu, que você, que seu marido, que sua mãe, que todo brasileiro está pagando toda hora. Num litro de leite. se o litro de leite está custando quatro reais em Fortaleza, se fosse sem imposto, você pagaria um real e cinquenta centavos ou menos. Ou menos. portanto, deixe as pessoas terem o direito de receberem o que o governo quiser dar. Não é da sua conta. Não é da sua conta. Você cuida bem do dinheiro da sua mãe, né? Sua mãe vê a cor do dinheiro dela? Pois é. Fica aí a pergunta. Tá, gente? É isso aí. Não vou me estender mais porque meu vídeo pode ficar muito longo. Uma boa noite pra vocês. Muito obrigada pela atenção. Se você gostou, desceu o like. Faça seu comentário. E fui. Boa noite, gente.